Olá pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser a minha playlist de rock dos anos 80 ou 90. Então eu escolhi algumas musiquinhas. Tenho aqui acho que oito músicas. Vamos começar. A primeira música é a do... Vocês vão perceber que eu tenho bastante deste cantor aqui. A primeira música é do Bon Jovi. You give me love a bad name. Próxima música é dos ACDC. Que se chama You shook me all night. Long. Próxima música é dos Death Flapper. Acho que vocês têm que assistir. I wanna touch you. Próxima música é uma música que é os Transvision Vamp. Não sei. Chama-se Baby I Don't Care. Oh 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 baby I don't care. Próxima música é da música. Bon Jovi. Eu disse. Vamos chegar à conclusão. No final deste vídeo eu só gosto de Bon Jovi. Próxima música é da música. Próxima música é dos Death Flapper. Outra vez. Chama-se Just place some sugar on me. I esqueci. A última música que nem foi planeado, mas acho que é tipo a minha favorita no meio destas todas, que é Bon Jovi, chama-se It's My Life. Eu estas músicas podia ficar aqui meia hora ao vê-las todas, mas obviamente não posso deixar meia hora de música no vídeo, porque acho que nem sequer o vídeo iria conseguir ser postado, logo o copyright está em cima. E pronto malta, foi este o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam depois de me dizer se querem mais vídeos de playlist, porque realmente isto foi só o playlist de rock de 1980 e 1990. Mas obviamente eu ouço mais músicas, posso fazer um throwback, tipo músicas que eu ouvi na minha infância, músicas que eu ouço hoje em dia, fases na minha vida que eu ouvi de género os tipos de música, por exemplo, houve uma fase que eu ouvi muito funk, ainda continuo a gostar, mas já não me identifico tanto. Eu ouvia bastante funk, então se vocês quiserem só me dizerem nos comentários, deem-me ideias de playlist que gostavam de ouvir, pode ser que eu faça. Enfim, espero que tenham gostado, se gostaram de deixar o like, de subscrever, dizer nos comentários o que acharam e dizer playlist e já agora ideias de vídeo. Porque aqui uma pessoa está com um bocadinho de brancas, então se quiserem me deixar a ideia deste vídeo, eu agradeço. Enquanto a nós, veremos-nos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.